Oi gente, eu sou a Ana e nesse vídeo eu vou falar sobre A Ordem Romance de Espionagem de Daniel Silva. Esse aqui é o segundo livro que eu leio do Daniel Silva, esse autor com um nome tão abrasileirado, né? O Daniel Silva que é filho de pais açorianos, mas ele mesmo nascido em Michigan, nos Estados Unidos, em 1960. Gostei muito do primeiro livro que eu li dele, A Herdeira, é uma história com o protagonista Gabriel Alon, que é um espião da Agência de Inteligência de Israel. Pra quem nunca leu Daniel Silva e não conhece esse personagem, né? O Gabriel Alon, ele aparece em uma série de livros do autor. Esse livro mesmo aqui do vídeo é o livro número 20 da série, então é um personagem que deu muito certo. E todo o livro com ele fica entre os mais vendidos na lista do New York Times, são todos bestsellers. Antes de se dedicar à literatura, o Daniel Silva foi correspondente no Oriente Médio, morando no Egito. Depois ele foi produtor executivo na CNN e em 2000 ele publicou o primeiro livro com o Gabriel Alon, que além de espião, é também restaurador de arte. Lembrando que quem se interessar por este livro ou e-book tem link aqui embaixo na descrição. E se vocês comprarem pelo link do canal, não paga nada além e me ajuda com uma pequena comissão. Eu, obviamente, só posso agradecer pelo apoio. Muito obrigada. A Ordem foi um livro enviado pra mim pela editora Harper Collins, muito obrigada Harper, e é o livro mais recente do Daniel Silva, foi lançado em março desse ano. Nessa trama, o Papa Paulo VII morre, ele é encontrado morto numa capela do Vaticano e a versão oficial divulgada é a de que foi morte natural. Mas o secretário pessoal do Papa não compra essa história, ele fica muito desconfiado da forma como o Papa morreu e acredita que o religioso foi, na verdade, assassinado. Então, ele vai chamar o Gabriel Alon, que é um espião, né, como eu disse, líder da agência israelense, pra ajudar a investigar a morte desse Papa e descobrir se foi ou não um assassinato que aconteceu ali. A tal ordem aqui, né, do livro, do título, é a chamada Ordem de Santa Helena, que é uma sociedade católica, fictícia nesse caso, que existe há décadas na Europa, desde a Segunda Guerra Mundial. E ela tem vínculos com a extrema-direita, tem vínculos com políticos extremistas europeus, então, uma das suspeitas do secretário pessoal do Papa, né, é de que haja envolvimento dessa ordem na morte do religioso. A partir daí, o Gabriel Alon vai investigar e muita coisa inesperada vai surgir, e eu até acho que tem um pouquinho de mais ali de revelação na sinopse, né, mais do que devia ser. Mas como tá lá, eu também vou citar por aqui, porque o Daniel Silva vai usar até a descoberta de um evangelho apócrifo pra dar uma apimentada na história, né, vai fazer uma reflexão sobre a trajetória dos judeus na Bíblia e como eles foram tratados pela igreja católica com o passar dos séculos. Esse livro aqui, o pessoal já deve ter percebido, né, lembra claramente uma história do Dan Brown, um assassinato misterioso, segredos da igreja sendo revelados, até o protagonista é um grande entendedor de arte, né, Então, eu acredito que pra quem gosta dos livros do Dan Brown, esse livro aqui vai ser certamente uma boa leitura. O Daniel Silva vai tratar muito de assuntos que vêm sendo discutidos cada vez mais no mundo, como o crescimento de um antissemitismo, a presença de neonazistas e políticos de extrema direita ganhando cada vez mais espaço nas eleições de alguns países, e principalmente a forma como a igreja católica lidou com esses movimentos fascistas no decorrer das décadas. Então, esse é um livro que vai, em muitos momentos, fazer a gente refletir sobre a complexidade da igreja católica, por exemplo, com o nazismo e com as políticas extremistas que levaram à Segunda Guerra na primeira metade do século XX. Embora o autor afirme, ali no final do livro, que essa é uma obra de entretenimento, que qualquer semelhança com pessoas, negócios, acontecimentos e locais citados no livro é mera coincidência, tem muita coisa que nos leva a refletir sobre a história e o momento político que a gente vive agora. Então, o evangelho que ele cita pode até ser um produto da imaginação dele para incluir essa descoberta sensacional na história, mas a questão da igreja católica foi algo admitido pela própria instituição em 2020, através de um documento divulgado pela Conferência dos Bispos Católicos da Alemanha, onde eles reconhecem que a igreja foi cúmplice dos crimes nazistas, que a instituição não fez o suficiente para se opor à ascensão do nazismo e que também cooperou com o regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Então, são temas bem polêmicos e que o autor trata nesse livro misturando a ficção e a realidade. E ele dá um ótimo ritmo à história, com todo o protagonismo do Gabriel Alon, como eu disse, eu gostei mais desse livro aqui do que do anterior, A Herdeira. Foi uma leitura muito rápida, muito fluida. E a gente vai, inclusive, procurando no mapa os lugares onde o Alon aparece, muitos na Itália, como em Roma, Veneza. É bem interessante para quem gosta desse tipo de leitura que mistura história, arte e mistério. No final do livro, tem uma nota do autor também muito interessante, explicando questões abordadas no livro. E, inclusive, comentando sobre o fato dele não ter tido a oportunidade de viajar para a Itália para escrever a história, porque foi justamente na época que começou a epidemia do coronavírus naquele país, né? Muitas mortes acontecendo no começo de 2020 e a gente ainda tentando entender como reagir a tudo isso. Eu acredito que quem gosta do Daniel Silva com toda certeza vai amar esse livro. Eu dou a minha nota máxima, apesar do final, na minha opinião, ter sido um pouquinho forçado, né? Aquela situação ali que ele criou. Mas, enfim, o livro foi tão bem escrito e me tirou, inclusive, de uma ressaca literária. Então, todos os elogios para o Daniel Silva, cada vez mais eu me torno uma fã do trabalho dele. E este livro aqui está recomendadíssimo à ordem do Daniel Silva. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham se animado para ler a história. Lembrando que o link para o livro ou e-book está aqui embaixo, na descrição. E eu agradeço a todos que usam os meus links para comprar livros, porque isso me ajuda a continuar criando conteúdo para vocês aqui no canal. Então, muito obrigada mesmo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal do Literatura Policial rapidinho aí, deixa um comentário e segue o Literatura Policial nas outras redes sociais. Eu vou ficar por aqui, mas a gente se vê no próximo livro. Tchau!